Saiu aqui uma notícia no site da Playstation, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Fãs de Playstation, estamos de volta com mais uma empolgante conferida em Monster Hunter Wilds, que chega em Playstation 5 2025. No trailer que acaba de ser revelado na Summer Game Fest, estamos compartilhando como evoluímos a experiência de caça, para conectar perfeitamente o enredo tenso e a jogabilidade, resultando na experiência de caça mais envolvente e cinematográfica da série. Caso ainda não tenha feito isso, dê uma olhada em nosso trailer mais recente, Abaixo, a Jornada do Caçador. Ele traz um gostinho de uma intensa caçada movida por narrativa pelas planícies Zéphyrus, e apresenta novos monstros estreantes em Monster Hunter Wilds. Essa arte aqui é nova, né? Ela é bonita pra caramba, inclusive é o cara segurando ali o Doshaguma com a Great Sword. Um novo Leviathan chega em Monster Hunter Wilds, ó. Aqui tem foto dele. Esse bicho lembra o... Lembra mesmo o boss final do Rise, né? Do Sunbreak, no caso. Esse Leviathan usa o seu corpo serpentino para deslizar com facilidade pela paisagem irregular, normalmente intransponível. O Balahara secreta uma substância escorregadia que lhe permite dar boas-vindas a qualquer criatura que tenha infelicidade de entrar em seu território com uma salva disparada de longe. Ou seja, isso aqui deve ser um novo debuff, né? O status que esse bicho causa. Esse negócio que ele cospe. Como esperado de um predador astuto, Balahara muitas vezes se enterra na areia lisa do deserto e se enrola à espreita, usando seu corpo flexível para criar um poço de areia movediça que irá capturar sua presa. As terras proibidas são uma região implacável, escassa em recursos e abundante naqueles que competem por eles. Confrontos violentos por territórios são uma ocorrência diária no deserto e não apenas entre os titãs que o habitam. Nas imagens divulgadas, um bando de Balahara pode ser visto atacando um grande doshaguma. E podemos ver um chatacabra sobre ataque de um grupo de pequenos monstros. Sim, os mesmos pequenos monstros podem ser observados defendendo-se contra predadores maiores, caso sintam-se ameaçados. Conhecimento desse tipo de comportamento pode ser usado a seu favor. Fique de olho no que está ao seu redor para que você possa agir de maneira adequada quando chegar a hora. Conexão imersiva e suave entre história e jogabilidade. Ou seja, a galera que estava esperando que Monster Hunter desse um up na narrativa, é exatamente isso que os caras estão fazendo aqui, cara. A equipe de desenvolvimento está trabalhando para criar uma história diferente de tudo visto antes na série Monster Hunter, combinando uma narrativa envolvente e intrigante com personagens interessantes para conhecer durante a jornada. Aqui está um vilumbre da história contada através de algumas cenas do segmento do jogo. Então aqui a gente tem o barquinho lá do início. Você assumirá o papel de um caçador designado para a Comissão de Pesquisas das Terras Proibidas. Membros da Comissão de Pesquisa, incluindo o misterioso menino Nata, embarcam em uma expedição às Terras Proibidas. Ao entrar nas planícies Zéphiras, a Comissão de Pesquisa encontra um bando de bala rara que vive no solo arenoso deste local. Falei que era as cenas iniciais do jogo? É exatamente isso, pessoal. Agora, que arma é essa que o cara está usando aqui, galera? Achei estranho isso. Está com um cotoquinho. Isso aqui é um arco? O que é isso, gente? E aqui mostrou uma personagem feminina, né? E um hunter aqui que deve fazer parte da história. Na próxima cena, vemos o caçador se juntando a um homem desconhecido, que está sob o ataque dos bala rara. Conforme o bala rara ataca, podemos ver a transição suave da cinemática para o jogo de fato. Isso aqui é interessante, hein? Transição de cinemática para gameplay. Aqui é a cena da perseguição, né? E aqui eu acho que é o momento que transiciona para a gameplay. Os caçadores podem brandir suas armas enquanto montados em seus secrets para deter um bando de predadores que se aproximam. Ou o secret pode ser direcionado para evitar monstros automaticamente. Aqui é aquele momento que a areia cai, né? Abre o buraco. O caçador é engolido por a areia movediça. O bala rara rastreia o caçador e inicia uma batalha. Olha o tamanho da boca desse bicho, mano. Eu queria ver o caçador perto dele, velho, para ter uma noção de tamanho. Depois a gente dá uma olhada. Um enorme e misterioso monstro se aproxima. As planícies éferas são um local que apresentam um ecossistema rico, vibrante e cheio de monstros, constratando pela dureza da natureza. Durante as suas aventuras, você descobrirá os mistérios dessa terra e os monstros que a habitam. Entre essas condições adversas, você precisa ter cuidado com a maré de areia. Uma violenta tempestade de areia repleta de raios. Também no trailer, havia uma cena em que um grande monstro misterioso atacava um Doshaguma com raios. E eles esconderam bastante o monstro, né? Esse monstro aqui está com o cara de que vai ser lindo, velho. Esse cara, esse cara aqui está com o cara de que vai ser lindo. Monster Hunter Wilds promete entregar a história mais cinematográfica envolvente da história dessa série, onde a história e jogabilidade estão perfeitamente conectados. Teremos muito mais para compartilhar com vocês no futuro. Por isso esperamos que fiquem de olho antes do lançamento no PlayStation 5 2025. Mano, não é por nada não, cara. Mas esse jogo, se não tivesse GTA 6 em 2025, é gote, velho. É gote. Ai, mano. Por que o GTA 6 vai lançar logo em 2025, velho? Mas, cara, já estou vendo aqui que esse jogo... Cara, ele vai ser muito bem avaliado, mano. Eles estão evoluindo no que precisava evoluir, cara. Meu Deus, velho. Não, para mim também já é meu gote. Isso é indiscutível, né? Mas eu queria o gote da mídia também, saca? E a mídia vai puxar a sardinha lá para o GTA, cara. Olhando agora, esse monstro misterioso parece uma raia. De certa forma, sim, cara. Está com cara de que quer arriscar. Sim, mano. Cara, eu estou de... Eu estou muito feliz, velho, com o que essa equipe está fazendo, mano. Os caras realmente estão dando um passo acima, tá ligado? Ele está sendo o projeto... Eu acho que é o projeto mais ambicioso da Capcom como um todo. Como um todo, tá ligado? Caralho, manos! Oh! Vocês têm noção de quanto que esse jogo vai bombar com o crossplay? Parece, parece, parece o Chagaro Magalo, velho. Parece demais. Foda, gente. Foda. Foda. Foda, gente.